Oi, galera de todo o Brasil! Eu sou o Tinta Repórter do programa Pandorga. Eu estou aqui no bairro Restinga, na zona sul da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Este bairro é carinhosamente conhecido como Atinga. Eu vou mostrar pra vocês crianças que tocam numa bateria infantil e uma dupla de passistas mirins aqui na ONG Centro de Promoção da Infância e Juventude. Ah, mas antes tem uma curiosidade. É, aqui no Rio Grande do Sul existe um tambor criado originalmente pelos escravos das antigas instâncias de Pelotas, que fica no sul do estado. Este tambor era feito com casca de árvore e couro de cavalo. Ele tem um nome muito divertido, sopapo. Gostaram do sopapo? Eu sabia que vocês iam gostar! E atenção, Brasil! Agora, fiquem com uma curiosada aqui na Tinga! Música 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 Música